Não, 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 não... Eu estou com a minha irmã, eu vou ter uma irmã. Não sei o que está fazendo? Diga que você ouvir o abba, então ele vai chorar. Oh, vamos. O abba está fazendo o que está acontecendo? O que está acontecendo? Abba está tirando foto e falando com ele. O que? O que está acontecendo? Diga que me desculpe, Munir Ahmet. Ela se amou feliz. E se você quiser estudar, então essas mulheres também têm desculpas de qualquer pessoa. Por que a mãe não vai para ela? Ela não vai para ela. 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 O que você disse? Não. A mãe disse. Uma vez eu me perguntou, A mãe não vai para ela. A mãe não vai para ela. Ela disse que ela é mais alta. Mas ela é mais alta. Ela é mais alta. A mãe também vai para ela. Ok, diga-se. Se você ouvir o que está acontecendo, o que está acontecendo? Ela é mais alta. Ela é alta. Ela vai para ela. Ela é alta. Ela vai para ela. Olha, você disse. Você tem 6 meses de volta. Você tem minha casa. Então, ela é uma boa espécie de pôrimento. Ela é uma espécie de pôrimento. Ela é uma espécie de pôrimento. Ela é uma espécie de pôrimento. Ela é alta. Ela biasta. Ela é alta. Ela é alta. Ela não vai para ela. Ela é alta. Ela é alta. Ela é alta. Ela é alta. Ela tem muita energia. Ela é alta. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Agora, depois de descanso de descanso, Chachajan, Pala Pohsahap ensinou a aula, um trabalho de trabalho. Se você também, não? Então, tudo vai ficar com o meu amigo. Então, Chachajan, você, por que você perguntou sobre isso? Ele não irá se casar com você. Desculpe, foi derrubado. O que é isso? 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 Não, não. Não, não. O que é isso? 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 Olha o que é isso! Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Ele não vai dar para mim. Você vai dar para você. E você vai dar para você. E aí Eu vou filmar e filmar. Ok. Bye. Ok. 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 What is this talking about? The phone of the chief manager. She also understands that you are married. Good. Nice. Good. Nice. Good. Nice. Very nice. Well done. Good. You too. Good day sir. You too. 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 Very bad. Good. Good. Hello. Hello. Where are you? Who are you talking about? First of all, tell me. Where are you? Look, I'm telling you. Where are you? Where are you? Where are you? Your home? Your home? Yes. I will send you an email address. Go straight. Ok. It's gone. Ok sir. Oh my god. You can see. It's gone. I wrote down all the while. I can't wait for the end. In my mind. I know I have to wait for the next week. But what makes you want. O que é isso? Música 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 Música